Ferida Gole seco que rasga a garganta Coa, voz, coa, dó, coa, tanta Nem sei bem o quê Gole seco que rasga a garganta Coa, voz, coa, dó, coa, tanta Nem sei bem o quê Gole seco que rasga a garganta Coa, voz, coa, dó, coa, tanta Nem sei bem o quê Qualquer ar, qualquer lar É absurda, absoluta Surtada, mente aflita, indignada Me arroçando ferida Levada a manca Faço mancada, coço ferida Como do prato da sua mandinga Aponto a dor, cutuca o fundo, pirraço Não é mito, não é mato, não é morte Não é mar, não é rio, não é amar Não é amor, não é ar Ou a falta dele não é Aponto a dor, cutuca o fundo, pirraço Não é mito, não é mato, não é morte Não é mar, não é rio, não é amar Não é amor, não é ar Ou a falta dele não é Foi, foi Gole seco que rasga a garganta Coa voz, coa dó, coa tanta Nem sei bem o quê Gole seco que rasga a garganta Coa voz, coa dó, coa tanta Nem sei bem o quê Gole seco que rasga a garganta Coa voz, coa dó, coa tanta Nem sei bem o quê Gole seco que rasga a garganta Coa voz, coa dó, coa tanta Nem sei bem o quê Gole seco que rasga a garganta Coa voz, coa dó, coa tanta Nem sei bem o quê Gole seco que rasga a garganta Coa voz, coa dó, coa tanta Nem sei bem o quê Gole seco que rasga a garganta Coa voz, coa dó, coa tanta Nem sei bem o que Cole 5 que rasga a garganta Com a voz, com a dó, com a tanta Nem sei bem o que Cole 5 que rasga a garganta Com a voz, com a dó, com a tanta Nem sei bem o que Cole 5 que rasga a garganta Com a voz, com a dor, com a tanta Nem sei bem o que Com a voz, com a dor, com a tanta Nem sei bem o que Com a voz, com a dor, com a tanta E aí